Música Meu nome é Carolina, Carolina é Zeyut, eu sou da Branchê, que é uma marca feminina daqui do Rio. A gente já existe há três anos, começou ali em junho de 2008. Música Eu me formei em 2000, na Veiga, eu ganhei uma bolsa, uma bolsa que se chamava Prêmios Uzo Angel. Eu fui estudar em Paris, na Esmode, lá eu fiz uma especialização em preta-corte feminino. E de lá pra lá eu trabalhei em alguns ateliês, eu fui estagiária na birra de compras do Prantan. Depois eu fui morar em Nova York, trabalhei em dois ateliês lá de moda também. Depois eu fiz um curso na Sam Martin, me especializei em acessórios em Londres. Quando eu voltei, eu trabalhei na Pataxu, depois eu trabalhei na Nativa, em calçados, na Permanente, André Saleto. E trabalhei na Lilu. E aí, depois dessa minha experiência, eu resolvi montar a Branchê, que começou em junho de 2008. E eu tinha a ideia de montar uma marca que fosse bem diferente do que eu tinha como experiência das outras marcas, né? Que a última marca que eu tinha trabalhado era uma marca muito comercial, muito fast fashion. E eu queria fazer uma moda, que eu acreditava que o fast fashion fosse acabar com o tempo. E eu queria que as pessoas pudessem ter roupas que tivessem em memória, que as pessoas gostassem. E a gente fez uma marca onde as roupas são, no começo, elas eram todas numeradas e limitadas, como se fossem peças de galeria, né? E as estampas são todas exclusivas, a gente desenvolve todas as estampas. É tudo feito dentro do ateliê. E a gente tem uma parceria sempre com novos profissionais no mercado. A gente procura, faz parcerias em universidades, a gente faz concursos. As estampas sempre são feitas por pessoas que estão entrando para dar oportunidade de... As pessoas estarem no mercado e a gente ter uma coisa que é nova, que eu acho que é novo estar na universidade. Com isso, já teve uma série de parcerias boas com a Veiga, com a Faculdade da Cidade. Essa é a minha primeira participação no Rio Moda Hype. A gente vai estar com uma coleção que se chama Nossa Senhora dos Vestidinhos. A gente criou uma santa e essa santa promete ser a padroeira das mulheres bem vestidas. E ela tem um universo, assim, muito latino, muito colorido e ao mesmo tempo tem uma brincadeira com todo mundo sacro, né? Das igrejas, os vitrais, os nós, os pedidos, todas as oferendas e as ofertas que as pessoas fazem quando se dedicam a um santo, né? E aí, mas em paralelo a isso, ela é uma coleção muito sensual, assim, é até um contraponto com esse mundo sacro, né? Porque ela é muito colorida, assim, ela tem uma sensualidade, assim, uma feminilidade que são bem inerentes, assim, à marca, que é uma marca muito feminina. Nessa coleção a gente fez duas estampas, duas estampas corridas, que é uma estampa de todas medalhas fotografadas, maxi-medalhas. E uma estampa digital que remete a um universo mais lúdico, assim, da costura, onde tem um pano de fundo que são mapas de modelagem misturadas com elementos de costura, máquinas de costura, tesouras e alguns relicais bem longe. A gente tem também, nessa coleção, uma outra estampa localizada, que é uma estampa de floral, que lembra os altares das santas. A gente tem um trabalho feito em bordada métrica, que a gente fez uns vitrais, como se fossem vitrais de igreja. Tem vários vestidos que não tampam o corpo, são vestidos que desnudam mais do que escondem. E essa foi uma das principais coisas da coleção, que é o tempo inteiro esse jogo de mostra e esconde, que a gente faz, assim, a gente tem muita transparência, né? A gente brinca o tempo inteiro de mostra, revela e esconde, revela e esconde, com esse jogo de tecidos e de transparências. E agora, por último, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que a gente participou de um projeto deles, que se chama Social Carioca, que visa inserir as marcas novas no mercado, que era uma necessidade que a gente tinha, porque a gente tinha um ateliê, e não tinha um ponto de venda com vitrine, e a gente começou a se inserir no atacado, através dos projetos do Sebrae, a gente participa do Rio e do Portê, e hoje a gente vende em muitas marcas e materiais. Minha Nossa Senhora, que vestida, saia justa, com pretinho, base e progente, só caminha, só hora de aflição e desespero. Posso ser uma santa das mulheres mal vestidas? Mas, dê-me coragem, fazer com que eu consiga me vestir é como se descesse um vestido de um chanel. Obrigada! Minha Nossa Senhora Minha 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 Legenda por Sônia Ruberti